A Lani, hoje você é considerada a musa da Escola de Samba da Vila Maria. É, mas esse título de musa não é só. Vê o antes, tá? Depois eu explico. Tá. O que é ser uma musa? Eu acho que uma musa, quando a gente fala, tem dois tipos, né? A gente idealiza uma mulher bonita, mas não só pela beleza física. Sim. A gente idealiza uma musa, uma mulher que trabalha, que luta, que cuida dos filhos. Musa, pra mim, é isso. É uma mulher de verdade. É uma mulher que tá aqui com a barriga no fogão, cuidando da criança, falando com o marido, arrumando a casa, sabe? Eu acho que aquela mulher, a mulher de hoje. Sim. A mãe, mulher, que sai pra trabalhar, que deixa muitas vezes os filhos com o vizinho, com uma amiga. Então, eu acho que uma musa, ela é uma mulher completa. É uma mulher que faz tudo. Não é só a que tá na escola lá sambando. Não, a mulher que tá ali, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando do marido, quando ela sai, ela se transforma numa musa. Ela se monta, ela tem o poder de ficar linda, maravilhosa. Encantar todo mundo, né? Principalmente o seu marido, a sua família. Sim, com certeza. Então, acho que isso é uma musa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.